Uma última informação, a Controladoria Geral da União determinou a retirada do sigilo de cem anos sobre o processo no exército que investiga Eduardo Pazuello. A informação foi publicada pelo Estadão. A investigação apura a participação do ex-ministro da saúde em um ato no Rio de Janeiro em maio de dois mil e vinte e um. Na época Pazuello era general da ativa do exército e em tese pelas regras militares não poderia participar do evento. O exército afirmou que agiu conforme a lei de acesso à informação ao impor o sigilo. Ao justificar a retirada desse sigilo, a CGU disse que deve prevalecer o princípio da transparência na administração pública. Nosso último giro, então, pra fecharmos um minuto, Zé. Pois é, o Pazuello que tirou uma foto polêmica com o Quaquá, né? E o Quaquá tá mantendo a a foto, o Pazuello não falou nada e o PT não está gostando da ideia. Essa história desse desse processo contra Pazuello, ele ele deve mesmo ser investigado, porque na época ele era o único, o único militar da ativa que estava no governo do presidente Jair Bolsonaro e havia um constrangimento e um certo temor do do da própria caserna sobre essa situação, mas nada que possa mudar algum sentido na vida. Valeu, Zé. Você, Alain, trinta segundos. Olha, eu posso seguir o voto do relator do Zé e passar a bola aqui pro pro Pazuello? Perfeito. Posso? Tá contigo, Pazuello? Eu sigo o voto do relator. Perfeito. Ontem já falou da CGU, né? Que que ia mostrar a cartão de vacinação do do presidente Bolsonaro, há despeito, né? De ser considerado um dado sensível pela LGPD, tá dentro do direito de personalidade, não pode quebrar a vida privada dele, a privacidade, etc e tal. Daqui a pouco, Vitor, escreva aí, a CGU vai tá pedindo quebra de sigilo de confessionário.